O evento Evangelizar é Preciso, com a presença do padre Reginaldo Manzotti, foi novamente adiado na cidade de Divinópolis. A nova data programada para a realização é do dia 16 de março de 2024 e o motivo do segundo adiamento é que o padre Reginaldo Manzotti passou por uma cirurgia na coluna no último dia 30 de outubro e segue em recuperação na cidade de Curitiba. O evento Evangelizar é Preciso é uma parceria entre a Associação Evangelizar é Preciso, a Prefeitura de Divinópolis e também a Missão Maria de Nazaré e contará com barracas sociais cujas rendas serão revertidas para as instituições que se credenciaram para realizar a comercialização de comidas e bebidas. O encontro também terá uma campanha para o cuidado do idoso em parceria com o lar do padre Libério e também o lar de Nossa Senhora Aparecida, que são instituições voltadas ao acolhimento de idosos de forma gratuita em Divinópolis.